ou seja, Yavé é santo, ele sempre será e a sua lei é santa, então quando você lê o Pentateuco e vê todos os detalhes você vai ver que a expressão de Deus, dada para Moisés, dada para o povo, é uma expressão do coração e do desejo de Deus e os profetas profetizam, segundo essa lei, segundo essa palavra, leia sempre o livro de Levítico ninguém gosta de ler Levítico, você gosta de Levítico, você gosta? eu duvido que você gosta quando o cara entra na igreja, o primeiro livro que você faz para ler é assim aqui irmão se você terminar de ler isso aí, não sair da igreja, você foi salvo, faça isso irmão, o cara chegou pode né, ler Levítico, mas não entendi nada, só precisa entender, só precisa gravar a palavrinha santo só isso, entendeu? você não precisa entender do mecanismo, corta o animal, entendeu? não você gravou a palavrinha chave, qual é a palavrinha? santo, irmão, Yavé é santo Levítico, olha o que ele fala, Levítico 19, santo sereis, porque eu o Senhor vosso Deus sou santo ser-me eis santos, porque o Senhor, eu o Senhor sou santo e separai-vos dos povos o livro fala claramente, eu sou santo você consegue entender o que é a palavra santo? a palavra santo é, não existe nada em Deus diferente do que ele é nem um porcentagem se eu pegar o seu sangue, o DNA, irmão, você deve ter um monte de gente esquisita na sua linhagem, não duvido que você seja puro eu sou índio puro, é nada, irmão os portugueses entrou aí, fez uma festa lá, é nada, deve ter judeu junto com você você não é puro ele é puro ele é puro não tem nada dele que faz que ele seja impuro ele é puro, santo, puro e ele fala eu sou santo eu sou puro e esse mesmo Deus que fala que é puro ele purifica Israel ele purifica você Israel é ele que santifica Israel eu sou o Senhor que vos santifico ele nos santifica ele nos causa pureza e ao mesmo tempo que ele nos purifica ele impulsiona Israel e desafia Israel a se santificar ele é santo ele te santifica e ele fala seja santo tem que trabalhar, irmão não pode ficar nada de boa não, tem que trabalhar, meu filho mas como assim? ele me santifica e eu tenho que me santificar exatamente ele nos cova esses dentes você tem que escovar você fica sem escovar o dente, irmão? todo dia santidade é isso e o que é santidade? é você ouvir as instruções de Deus e praticá-las isso te leva a santidade então, é Israel é desafiado a se santificar santos sereis porque eu, o Senhor vosso Deus sou santo e você vai ter alimentos convocações tempo e lugar tudo santo ao Senhor irmãos Deus fala quando vocês pegarem os alimentos determinados alimentos eles são santos quando você entrar naquela terra a terra de Canaã havia abominações Deus expulsou aquelas pessoas porque eles eram pessoas que praticavam abominações e aí quando Deus coloca Israel lá ele fala assim tira a saudade porque o lugar está me dizendo é santo e tudo convocações vocês vão se convocar e aí Deus fala isso é assembleia santa toda cultura santa para Deus e aí irmãos os profetas guarde isso são cativados por essa santidade apaixonados não é um peso é um privilégio isso não é um peso ler as escrituras mas o mesmo prazer que você tem em ver um filme passear e o prazer em coisas criadas por Deus é errado estar aqui não estar com Deus ler as escrituras deve ter o mesmo prazer por que nós buscamos prazer fora de Deus porque nós não aprendemos que em Deus nós podemos ter prazer podemos ter prazer então os profetas são cativados com isso são zelosos estão em alerta e caso o povo não viva dessa maneira eles estão ali para orientar voltem 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 a estar na presença de Deus voltem a estar junto com Ele não nunca ao cortar se cumpriu o que estava escrito desde o início e o sangue em seu corpo como um corteiro levando um mata a touro Oh, 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 oh